Olá, amigos! Eu sou o professor Demóclis Rocha e neste vídeo apresentarei adição de frações. Eu também vou deixar um exercício proposto aqui, cuja resolução eu gravei e enviei para o meu perfil no Passei Direto, a maior rede de estudos do Brasil, com milhões de estudantes. Confira um link para o meu vídeo no Passei Direto sobre adição de frações. Ele está na descrição deste vídeo e também no comentário fixado. Vamos lá! Existem várias técnicas que você pode utilizar para adicionar frações. Vamos começar pela mais simples, pela mais fácil delas. Veja só, a gente vai fazer o seguinte, temos aqui 2 terços mais 1 quarto. A gente vai começar colocando um traço grande de fração assim e a gente vai, em seguida, realizar algumas multiplicações. É verdade, multiplicações. Veja só, vou começar multiplicando 3 vezes 4. Você sabe que 3 vezes 4 é igual a 12. Eu escrevo bem aqui. Em seguida, eu vou multiplicar 2 vezes 4. Você sabe que 2 vezes 4 é igual a 8. Eu escrevo bem aqui. Beleza! A gente está fazendo uma adição de frações. Então, coloco o sinalzinho de mais aqui. E vamos em frente, fazendo essa multiplicação agora. 3 vezes 1, cujo resultado é 3. Pronto! Já está quase terminando. Eu vou colocar um traço de fração aqui. Veja só, o 12 eu vou repetir aqui embaixo. E aqui em cima, 8 mais 3 é igual a 11. E a gente pode concluir dizendo que 2 terços mais 1 quarto é igual a 11 dozeavos. Então, me diga, essa técnica é fácil ou difícil? Se você achou fácil, já deixa aquele like. Perceba que a gente utilizou frações equivalentes aqui. 2 terços é uma fração equivalente a 8 dozeavos. Veja que nessa fração, a gente multiplicou em cima e embaixo por 4, obtendo uma fração equivalente que eu coloquei de certa forma aqui. 1 quarto é uma fração equivalente a 3 dozeavos. Eu multipliquei aqui em cima e embaixo por 3, né? Então, 1 quarto é equivalente a 3 dozeavos. E eu juntei tudo aqui e já obtive o resultado. Tranquilo? Beleza? Eu gosto de utilizar essa técnica quando os termos das frações são números pequenos, porque aí as multiplicações são bem fáceis. Nesse caso aqui, eu já não gostaria de utilizar essa técnica, porque eu ia ter que começar multiplicando 7 vezes 21, que pode ser difícil para algumas pessoas. E dá para a gente fazer essa adição de uma maneira bem mais fácil. Observe como é que a gente vai fazer. A gente vai substituir essas duas frações por duas novas frações com denominadores iguais. Mas eu vou fazer isso aqui de uma maneira bem especial, porque nesse caso aqui eu estou percebendo que o 21 é um múltiplo do 7. É ou não é? 21 é igual a 3 vezes 7. Então, eu vou substituir essa fração aqui por uma nova fração com denominador 21. Basta que eu venha aqui e multiplique em cima e embaixo por 3. A gente pode fazer isso para obter uma fração equivalente. 3 vezes 7 é 21. Aqui está. 3 vezes 1 é 3. Aqui está. Pronto. 1 sétimo é equivalente a 3 21 avos. Agora, essa outra fração eu vou só repetir, porque o denominador dela já é 21. Pronto. Agora é só alegria. Com frações que têm denominadores iguais, eu só repito o denominador, que no caso é 21, e faço a conta com os numeradores. 3 mais 4 é igual a 7. Acabou. 1 sétimo mais 4 21 avos é igual a 7 21 avos. Talvez você queira ainda simplificar. Você pode fazer isso, não tem problema. Você deve ter percebido que tanto o 7 como o 21, ambos são divisíveis por 7. Aí a gente gosta de simplificar. Por quê, professor? Porque aí a gente trabalha com uma fração que tem termos menores. Veja só. 7 dividido por 7 é igual a 1. 21 dividido por 7 é igual a 3. Então a gente prefere trabalhar com 1 terço, porque os termos são menores. É por isso que a gente simplifica. Beleza? Espero que você esteja gostando. Vamos partir agora para o nosso último exemplo. Temos aqui 7 12 avos mais 11 18 avos. Imagine que você quisesse utilizar essa primeira técnica. Você ia ter que multiplicar 12 vezes 18, 7 vezes 18, 12 vezes 11. Ia ter que trabalhar com termos muito grandes. Nesse tipo de situação aqui, eu gosto de trabalhar com o MMC dos denominadores. Exatamente. A gente pode substituir essas duas frações por duas novas frações equivalentes a elas, porém com denominadores iguais. E esse denominador que a gente vai utilizar é justamente o MMC dos denominadores que a gente tem. Se você calcular o MMC de 12 e 18, você verá que ele vale 36. 36 é o número que eu vou colocar aqui agora. Veja só como eu vou trabalhar. 36 é um múltiplo de 12. De fato, ele é 3 vezes 12. Então, aqui em cima eu vou multiplicar por 3 também. 3 vezes 7 é 21. A gente pode até dizer que 7 12 avos é uma fração equivalente a 21 36 avos. Agora, veja que 36 é um múltiplo de 18. Ele é 2 vezes 18. Então, eu vou aqui em cima e multiplico por 2 também. 2 vezes 11 resulta em 22. Sendo assim, 11 18 avos é uma fração equivalente a 22 36 avos. Sendo assim, o resultado dessa adição aqui é igual ao resultado dessa nova adição. Essa nova adição é feita com frações que têm denominadores iguais. Então, a gente repete o denominador, que no caso é 36, e faz a continha com os numeradores. Veja que 21 mais 22 é igual a 43. Então, o nosso resultado é 43 36 avos. Beleza! Perceba que todas essas técnicas de adição de frações se baseiam no fato de que a gente utiliza frações equivalentes com denominadores iguais. Porque quando as frações têm denominadores iguais, é só repetir o denominador e fazer a adição dos numeradores. Está na hora de dizer que esse vídeo foi feito de coração para te ajudar. Se ele te ajudou, você pode deixar um comentário com uma carinha sorrindo. Você pode compartilhar este vídeo. Para mais conteúdos como este aqui, inscreva-se no canal. A gente fica por aqui. Um abraço e até a próxima. Tchau! Tchau! Tchau!